E aí, pessoal, tudo bem? Tô por aqui com mais um vídeo pensado especialmente pra vocês e hoje eu vou falar um pouquinho sobre que peças a gente deve dobrar e que peças a gente deve pendurar. Vamos lá? Bom, pra começar, de forma geral, a gente acaba pendurando as peças que amassam com mais facilidade. Acho que o sonho de todo mundo é ter varão no armário inteiro pra conseguir pendurar tudo, porque quase tudo a gente pode pendurar. Mas, de forma geral, camisas, blusas de manga curta, regatas de tecido que amassam, como linho, seda, peças de couro e corino, são sempre melhores a gente manter pendurada. Tem gente que não tem espaço pra pendurar tudo que tem, então a minha sugestão é sempre escolher as peças mais delicadas ou que usa mais, porque ninguém merece estar saindo de casa e ainda ter que passar aquela blusa que ficou amassada porque acabou ficando dobrada e esquecida lá no fundinho da prateleira. Outras coisas que devem ser penduradas. Blazer, terno... Apesar de serem coisas pouco usadas, não é legal a gente deixá-las dobradas porque acabam criando marcas e são peças muito especiais e às vezes caras, né? Pra gente acabar perdendo por falta de cuidados. Bom, as camisas masculinas, definitivamente a melhor forma de guardar são penduradas. Mas se eu te disser que eu já fiz organização com camisas dobradas, eu não vou estar mentindo porque eu já fiz. Foi uma opção do meu cliente, ele usa pouquíssimo camisa e como usava mais camiseta e ficava mais prático pra ele no dia a dia, ele preferia deixar as camisas dobradas e as camisetas penduradas porque aquilo facilitava o dia a dia dele. Mas de forma geral, as camisas dão bastante trabalho de passar, né? Então, melhor irem pro cabide. As calças de tecido, melhor cabide, até essa dica aqui é muito legal, usar cabide infantil pras calças. A gente pode usar cabides, se forem de acrílico, colar uma fitinha aqui de silicone pra calça não escorregar ou então um pouquinho de cola quente, também já ajuda a calça não escorregar. As calças de jeans não amassam tanto, então se for pra escolher uma categoria de calça pra dobrar, eu sempre escolho a calça jeans porque não tem tanto problema a gente dobrar e colocar numa gaveta ou numa prateleira. Inclusive, se vocês quiserem dicas de dobras de calça jeans, escreve aqui, que quem sabe a gente providencia um vídeo pra vocês. Peças que podem ser tanto penduradas quanto dobradas. camisetas de malha, moletons, tudo que a gente tiver espaço pra pendurar é muito mais fácil, porque não dá tanta bagunça e a gente não precisa ficar, ah, mulher tem isso, né? Ah, botei uma roupa, não gostei muito, não fica aquela confusão, fica muito mais fácil guardar uma peça pendurada do que tu tirar o tempo, dobrar de novo, botar de volta no armário. Então, moletons e camisetas podem ser penduradas, mas de forma geral quase ninguém tem espaço pra isso. Peças que não podem ser penduradas de jeito nenhum. Peças de tricô e peças de lã. Por quê? São peças muito pesadas e que ficam com marca dos cabides, isso vale pros cardigans também, com botões ou zíper, enfim. A gente coloca o cabide aqui e por maior que seja, a peça vai se desestruturando. Então, a gente vai botar e fica aquele bico aqui na blusa. Então, não é legal, essas peças definitivamente devem ser dobradas e de preferência acomodadas em prateleiras, porque na gaveta elas ocupam muito espaço, a não ser que vocês tenham gavetas sobrando. Eu não recomendo colocar peças de tricô, principalmente essas grossas, em gaveta. Roupas de ginástica, meias, peças íntimas, pijamas, tudo isso pode ser dobrado e armazenado em gavetas. Aliás, são os melhores lugares pra organizar esse tipo de coisa. Outra coisa, vestido. Vestido de tecido é muito legal a gente ter pendurado, mas nem todo mundo tem altura suficiente no armário pra guardar os vestidos longos. Dica, vestido de festa não tem necessidade de manter pendurado. São coisas que a gente usa em ocasiões muito, muito, muito específicas. E quando a gente for usar, muito provavelmente a gente vai ter que mandar pra lavanderia, vai ter que provar pra fazer algum ajuste. Então, a minha sugestão é não perca espaço do seu varão com vestidos de festa. Eles podem ser guardados em capas ou em caixas lá pra cima ou lá pra baixo do armário. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se ficarem com alguma dúvida, escreve aqui pra mim, que vai ser um prazer responder vocês. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau.